Um, dois... Ceremonia e lançamento no Hotel Novo Turismo, quarta-semana. Vice-ministro da Educação e do Aventura do Desporto, António Guterres, agradece a Mary McKillop today que produz o livro Rodisay Ranesan, Matadalan, com o professor Sirah. Muito obrigado por ter lançado o livro para remover a deficiência para o sistema de educação inclusivo. E para quem não é, não é rua, não é governo de nada, a minha atua agradeceu-lhe, vai ter muito tempo na minha matéria, ter muito tempo na minha conhecimento, eu sou o Mérigo Nicolá, meu apoio, produz o livro de Né, vai ter uma rua. No Nemos, diretor nacional Mérigo Macilob Today, Alípio Baltazar Hateten. O objetivo é o lançamento do livro, o ensabe lhe ajuda o sistema de educação inclusivo no apoio currículo nacional, onde facilita o professor Cira Ietimor-Leste. A atividade do livro é o lançamento do livro, o assunto de deficiência em Né, o apoio do sistema de educação inclusivo. O objetivo é o livro, o apoio do sessão e do currículo nacional em 2014. E o ensino pré-escolar no ensino de educação inclusivo. E o ensino pré-escolar no ensino de educação inclusivo. Então, o livro fornece o livro para o apoio do sessão, e o livro facilita o mestre Cira Ietimor-Leste, a referência, para o ensino de educação inclusivo. Enquanto o orçamento do livro para o ensino básico, com a educação inclusivo. Enquanto o orçamento do livro para o ensino básico, o livro para o ensino básico, o ensino básico, com a educação inclusivo. Zélia Fernandes, Zónico Pinto, Díamén.